Agora é, fechou. Salve, salve, galera! E com o podcast na V, o Imperador na área falando. E sim, nós estamos direto da barbearia Estação CWB, que fica em Curitiba, Paraná, Brasil, América do Sul. E você que está assistindo de Marte, porque vai saber, com ela o Musk aí agora não dá pra entender mais nada, você que está assistindo de Marte, venha para o Brasil, venha para o planeta Terra e conheça a barbearia Estação CWB, que é um dos apoiadores da Ecom Podcast Nômade. E sim, nós estamos com a nossa convidada, vocês estão vendo ela aqui, a Andréa Terra, farmacêutica, e o assunto hoje é sobre a planta o petróleo verde para quem da área de negócios vai entender o que eu estou falando. Salve, salve, Andréa! Seja bem-vinda à Ecom Podcast mais uma vez. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo espaço aí de fala. E vamos falar dessa planta magnífica, né? Que tem aí revolucionado a medicina. Com certeza, galera. A Andréa é uma pessoa muito, mas muito educada, muito complacente também, porque nós tivemos aqui alguns percalços na parte tecnológica e de conexões. Então, ela está em Minas Gerais, é isso, Andréa? É isso mesmo? Uberaba, Minas Gerais, isso. Ah, é de Uberaba. Então, tem um pessoal da tua terra que adora ir para os estates, né? Tem, tem um pessoal que gosta mesmo. Uberaba é uma cidade de Zebul, né? E tem muita gente aqui de poder aquisitivo alto. É, isso aí. Então, galera, a gente está em Curitiba, ela está em Uberaba, e a conexão nossa, essa nossa resenha, isso é possível com tecnologia. Todavia, Curitiba hoje está enfrentando mais uma chegada de grandes tempestades, e aqui, quando chove, a conexão de internet, seja ela qual for, móvel ou Wi-Fi, fica de terrível para tenebrosa. Então, nós estamos tentando, mais uma vez, foram 40 minutos de gravação, e é dessa vez agora, vamos ver se a gente consegue, né? Continuar o assunto. Mas, do início. Andréia, se apresente para a galera, por gentileza, e vambora, que a gente vai conseguir. Exato. Bom, eu sou Andréia Terra, farmacêutica, pós-graduada em Cannabis Medicinal. Trabalhei por 20 anos numa indústria cosmética, né? Até o ponto que eu conheci a planta e mudei a vida. Então, nesse caminho todo, né? Não só fiz pós-graduação da planta, mas também como estudei sobre alimentação aliada, terapia com a planta, né? Estudei métodos de extração, métodos de cultivo, e hoje atuo como consultora canábica, representando algumas marcas, né? E conectando o paciente à medicina de forma aí mais simples, mais rápida, mais fácil, humanizada. Então, a minha trajetória começou a partir do momento que eu comecei a estudar o uso da planta para mim mesma, né? Que descobri aí que estava tendo um pouquinho, né? Passando um pouquinho de mal com uma substância dela, e descobri que existiam outros perfis, né? Que existiam outras genéticas. Então, aprofundei nesse assunto. Fiz um curso também que eu achei muito importante, que foi o da Inflore, que é sobre consultoria, né? da planta, e hoje estou como consultora. Então, qualquer dúvida que você tenha com o uso aí, né? Em relação ao uso dos medicamentos à base da planta, é só estar conversando aqui com a gente, que a gente fala todos, de todos os seus, das suas dúvidas, se resolve tudo. Falou? Isso aí, gente. Então, vamos lá. Se você não é adepto de ideias novas, como é o caso, quer dizer, ideia nova não é porque, ó, a gente está falando de planta, a gente está falando de uma alquimia, e desde a época dos índios, ou sei lá, mais para trás ainda, já existia esta situação. Não é nada novo. Assim como você pode pegar uma samambaia e começar a fazer algum uso a partir dela, é base de teste. A gente vai testando e por aí segue o baile. É mais ou menos por aí a química que funciona, né? Não, doutor Andréia, ou farmacêutico Andréia? É, a cannabis é usada pela humanidade, dizem, né, tem até, a gente pode provar, né, tem histório, né, histórica, ó, eu falei tudo errado agora, né, tem história aí, né, que remonta ao tempo aí das cavernas, né, com o uso da planta, né, então a gente faz aí uso dela há muitos anos, até antes de Cristo, tem aí vestígios que a gente usou, que a humanidade usou, e que ela iniciou bem lá quando a agricultura iniciou. Então, o homem, né, ele já estuda as plantas há muitos anos, há milênios, né, antes de Cristo, e é claro que essa planta insplexífica já estava nesses estudos e a humanidade já fazia uso delas, né. O que é novo mesmo é o proibicionismo, né, a planta foi proibida a partir da década de 30 e, né, agora a gente já tem acesso a ela, é claro que ainda é proibido plantar no Brasil, mas a gente já tem acesso a medicamentos em plantados, em associações, em farmácias, né, que já, a partir de um momento de 2015, a gente já reconhece os benefícios terapêuticos dessa planta. Então, é tudo de bom e já é legalizado e a gente já pode fazer o uso sem acesso. Mas a história é antiga. Não, é história, né, a história, a gente só existe, eu e você, porque teve uma história pra trás, sei lá quantos milênios aí atrás. Mas, enfim, gente, o que a gente tá pedindo nessa situação desse episódio aqui, nesse local de fala? Que se você não topar, não concordar com o assunto, primeiro, sinta-se à vontade em se retirar desse vídeo e simplesmente ficar de boa. Se você tiver a capacidade de aprender coisas novas, fique aqui, e será muito bem-vindo, deixe o seu like, faça o seu comentário. Agora, se você for daquela turma de que não topa e quer comentar de maneira agressiva, também aceito. Você pode comentar sobre o episódio, você pode comentar sobre o assunto, mas lembrando, de forma respeitosa, porque nem eu, nem a Andréia ou nenhuma pessoa está faltando com respeito com a sua pessoa ou com a pessoa de ninguém. Beleza? Então, dadas essas informações, vamos lá. Uso terapêutico, uso recreativo, uso medicinal. Existe diferença ou é tudo a mesma coisa? Andréia, por favor. Na minha opinião, é tudo terapêutico. Quando a gente fala de uso recreativo ou uso adulto, na verdade, se a gente for perceber, a gente também está fazendo uso medicinal da substância. então, todo uso é medicinal quando se fala dessa planta. Então, pode ficar à vontade. Tem muitas pessoas até que falam assim, ah, eu não tenho que tratar nada, eu só quero ter acesso. Aí eu falo assim, veja bem, tira aí a planta de você e perceba o que você vai sentir. Então, muitas das vezes, ela está diminuindo a sua ansiedade, você não está percebendo, ela está melhorando o seu sono, o seu apetite, e você ainda não percebeu o que é por conta dela. Eu mesmo já achei que estava fazendo uso adulto, foi na hora que eu percebi que não, que era medicinal e a partir daí tudo mudou, eu comecei a estudar sobre as substâncias e hoje sei realmente que todo uso é medicinal. Está vendo, gente? Então, é assim, você pode estar tomando um simples remédio para enjoo ou o famoso homeoprazol, sei lá, qualquer substância, mas enfim, se isso é marco ou não, mas é constante. Estou aqui defendendo alguma bandeira, não. Eu sou simpatizante? Sim. Mas do que? Não da criminalidade, eu sou simpatizante da saúde, porque pode ser a minha, como pode ser a sua, ou de algum ente querido seu, como tem diversas crianças, filhos de casais, enfim, que possuem alguma patologia, é assim que fala, André, patologia? Sim. Alguma patologia, como é que é o nome daquelas doenças que infelizmente elas existem, que as pessoas acabam se debatendo em cenas terríveis, né? Parkinson, né? Parkinson é uma, né? Autismo, né? Para criança. Então, a cannabis, ela vem revolucionando a medicina exatamente porque ela interage com um sistema chamado sistema endocannabinoide. Então, a planta, ela substitui substâncias químicas do nosso corpo, que a gente produz essas substâncias também. Então, quando você entra com a cannabis, ela interage com esse sistema endocannabinoide e traz o equilíbrio do nosso corpo. Por isso, muita gente fala, serve para tudo? Praticamente sim, para tudo, porque como ela, como ela vai interagir com o sistema que causa o equilíbrio do nosso corpo e a busca de tudo é o equilíbrio, sim, ela ajuda nos sintomas de diversas patologias. Na verdade, ela não cura patologias, ela alivia os sintomas dessas patologias. Então, por exemplo, quando alguém está fazendo um tratamento oncológico, então existe aí náusea, existe dor, existe ansiedade, existe uma série de efeitos que você sente com o tratamento oncológico, onde você entrando com a planta, você vai ter aí uma diminuição desses sintomas e uma melhora de qualidade de vida. Então, a planta também não vai curar o autismo, mas ela vai diminuir a agressividade, ela vai diminuir melhorar a cognição, porque, incrível que pareça, a planta foi muito tempo falada que como uma, como se ela matasse neurônios, e hoje a ciência já prova que a planta, ela faz novas conexões neurais, então ela promove neurogênios, e por isso ela é tão importante no tratamento do Parkinson, do Alzheimer, do próprio autismo, porque já foram também detectados pessoas que têm grau de autismo, também têm uma deficiência na produção dos seus endocannabinoides, então, se eu tenho deficiência na produção dos endocannabinoides, por que não suplementar com os fitocannabinoides, os fitocannabinoides vêm da planta, e essa planta interage com o nosso corpo, não só a planta, mas alguns alimentos também interagem com esse sistema endocannabinoide, exercício físico, práticas de yoga, meditação, a alimentação é muito importante, a hidratação, então é um combo natural, onde a gente tem que ter uma percepção de mudança para estar realizando a terapia, então quando você usa um medicamento alopático, muitas das vezes você começa a tomar um medicamento para tratar uma determinada doença, e ele vai, às vezes, atacar seu pílido, às vezes, atacar outros, tem efeitos colaterais, já a cannabis, a planta, ela já tem aí mostrando que esses efeitos colaterais são baixíssimos, então às vezes dão uma secura na boca, às vezes dão uma sonolência maior, às vezes tem algum desarranjo intestinal, mas nada severo ao ponto de comparação no alopático, então é uma vantagem terapêutica muito grande que deve ser avaliada, né, e você tem que ter aí uma tomada de decisão consciente com relação a isso. Olha só que aula que a gente acabou de tomar aqui, e com essa fala da Andréia, eu vou dizer o seguinte, o que eu estava já na construção dessa oratória, dessa narrativa ali, existem muitas pessoas, Andréia, você sabe muito bem disso, talvez até melhor do que eu, aonde as pessoas apontam o dedo para a ferida, porém, quando acontece alguma coisa com o seu ente querido, ela não quer saber a quem doa e o que doa, ela quer simplesmente tirar a tal dor desse ente querido, e ela vai apelar para tudo que ela possa. Então, antes do você ouvinte, você que está assistindo o vídeo também, não só ouvindo, você dê um tempo para assimilar essas informações, e sim, vai atrás para colher mais informações, porque a gente não está dizendo aqui de maneira alguma para você procurar meios que são ilícitos para o uso da planta. Não, a gente está falando, sim, de você procurar os meios legais que o Brasil está caminhando para tal legalidade, correto, André? Correto. Hoje, a gente tem várias maneiras de ter acesso à planta, né? Então, a gente tem via farmácia, a gente tem associações e tem a via da importação onde eu trabalho. então, é necessário, né, para a gente ter acesso de forma legal uma prescrição médica, no caso de importados, uma autorização de importação da Anvisa para a pessoa física. Então, é muito simples, muito rápido, né? Muita gente acha que é muito burocrático, mas não é, essa burocracia é bem diminuída com o decorrer do tempo, né? E a gente tem acesso a várias formas farmacêuticas hoje também. A gente tem óleo, gums, cápsulas, cremes de uso tópico, extrações, então, existe uma gama de medicamentos à base da planta que, de acordo com o que você vai precisar, que o médico vai estar falando, você vai estar tendo acesso aí por essas vias, né? A via de importação é um pouco mais acessível do que na farmácia e tem as associações também que fazem um belo trabalho no Brasil em dar acesso também a medicamentos à base da planta também, que é necessário também uma prescrição médica. legal, Andréa, gostei. E eu vou começar então por onde você veio, que é, você veio pela medicação barra, eu chamo de produto, né? Derivados da planta. Pode ser falado assim também? Sim. Tá, então, para que as pessoas possam entender, eu vou começar uma construção aqui da seguinte forma. Para que nós tenhamos o acesso legal, qual é o primeiro passo que a gente deve tomar? Bom, se você não sabe, você só sabe que quer usar a planta e não sabe se tem médico, como que é, como achar esse médico, porque assim, hoje em dia a gente pode estar prescrevendo tanto médicos quanto dentistas, né? Mas onde eu vou achar esse médico? Bom, você me procura que eu te conecto diretamente com um médico, um médico prescritor de cannabis. Então, o primeiro passo seria essa prescrição. segundo passo é a autorização de importação da Anvisa, que é um procedimento muito simples, muito rápido, sai na hora, em 15 minutos a gente tira no site do Gov.br. Tirou essa autorização de importação, a gente vai até o site do laboratório e faz a compra do medicamento, que demanda de 20 a 30 dias para chegar e chega direto na sua casa, na casa do paciente. Que top! Agora, assim, a gente está falando que procura você para você conectar com o médico caso a gente não conheça. A gente que eu digo, as pessoas que estão ouvindo e que precisam ou acreditam precisar de alguma coisa do tipo da planta. Então, procura você, procura, então, o médico caso não conheça nenhum que esteja habilitado a fazer prescrição médica da planta e depois faz esses caminhos que você está passando ali. Contudo, para chegar até você, como é que faz? Só chegar no Instagram, Instagram Onkoto, Onkoto Rampi, Onkoto underline Rampi, mandar um aviso lá, inbox, ou até mesmo entrar no meu WhatsApp, que vai estar lá na minha bio, um linkzinho, é só falar, não tem interesse em saber como começar o meu tratamento com medicamentos à base da planta. Eu vou te falar tudo, tirar todas as suas dúvidas com relação qual forma de administração, o médico mais correto para a sua patologia. Então, eu te conecto com o médico, aliás, eu até agendo a sua consulta. Então, eu te passo todas as diretrizes certinho, agendamos a consulta, dia e hora marcado, você faz a consulta, a consulta é online, então você faz o conforto da sua casa, o médico lá no consultório dele, terminou a consulta, você me chama, a gente tira a autorização de importação, depois eu te auxilio como entrar dentro do site, do laboratório e fazer a compra do medicamento. É tudo simples, muito simples e online. Muito boa essa informação. Agora, vamos lá. Sobre os produtos que existem e as variações deles. você tem algumas coisas aí para mostrar para nós, por favor? Tenho, tenho sim. Vou mostrar aqui uma das formas que eu mais gosto, uma forma muito discreta de usar a planta, muito saboroso também, não tem um gosto específico da planta para quem aí não gosta do sabor, né? São as games, é uma jujuba. Para o outro lado, para o outro lado, mais um pouquinho, aí, perfeito. Então, essas são as jujubas, essas são, tem de delta-8, THC, tem de CBD, tem de várias substâncias da planta e, no caso, eu uso meia dessa game aqui, cada game dessa tem 25 miligramas, eu uso meia para quando eu estou ou muito triste, para estar aliviando aí, né? Essa tristeza, esse humor, ou para a dor também, para a enxaqueca. A gente tem o óleo, né? Que muita gente conhece, que é um óleo sublingual, então, a gente pinga debaixo da boca, debaixo da língua, porque essa região é mais vascularizada e aí você deixa uns segundos e aí a absorção acontece, então, e existe, a via de administração não existia, né? Porque hoje a gente está proibido de importar as flores ou parte das flores, mas essa aqui, no caso, é uma flor de CBD. Ao contrário? Aí, perfeito, isso aí. Aqui é uma flor de CBD que também você pode estar fazendo pela via inalada ou vaporizando através de vaporizador de ervas secas, que você reduz danos, né? Que não tenha queima então existem aí e elas são, cada uma tem suas diferenças, né? Por exemplo, a via inalada é uma via de resgate, é uma via que vai fazer efeito imediato. Então, num momento de crise de ansiedade, por exemplo, ou momentos de crise de pânico ou de dor, quando você precisa do efeito imediato, a via inalada é a mais indicada que faz efeito mais rápido. Depois, a via mais rápida seria a sublingual por causa da vascularização debaixo da língua e a última, né? Que seria, assim, não menos importante, seria as gums, que são o comestível, demanda de um maior tempo para fazer efeito, mas faz efeito mais prolongado. Então, por exemplo, enquanto eu estou fazendo a via vaporizada, faz efeito mais rápido, mas ela vai embora mais rápido também. Duas horas, esse efeito vaporizado vai embora. Já a sublingual e a que a gente come o comestível, demanda de mais tempo para fazer efeito, mas o efeito é mais prolongado dentro do seu corpo. Então, demanda aí de 8 a 12 horas de efeito. Então, dependendo do que você precisa, o médico vai estar administrando. E tem também uso tópico, né? Que a gente pode estar fazendo uso para doenças de pele, né? Para hidratação até, também tem protetor labial, todos esses medicamentos à base da planta, por incrível que pareça, até o protetor labial, a gente precisa de uma prescrição médica e uma autorização de importação da visa para ter acesso. Legal. Deixa eu pegar aqui duas informações que você soltou aí. Uma delas é referente a algumas termologias ali que eu quero que você, se puder, explique para as pessoas. O que é THC, o que é CBD e o que é delta 8? Isso é uma coisa. E a segunda coisa que você falou foi sobre a flor, que ela está proibida de importação. a palavra está contigo e discorra sobre essas duas coisas que eu botei para você aqui, Andréia. Por favor. Então, a primeira é sobre o que é CBD, THC, delta 8 THC. São substâncias da planta. A cannabis tem mais de 120 substâncias, fitocannabinoides, presentes. Então, não é só THC, não é só CBD, tem CBN, CBG. Todos esses fitocannabinoides que estão na planta são interessantes para o tratamento de diversas patologias. O que a indústria farmacêutica fez? A indústria farmacêutica foi lá e tentou isolar um único princípio ativo. Tanto é que, no início, quando a gente começou a tratar aqui com a base da planta, só existia CBD, o tal cannabidiol. Então, todo mundo conhece como cannabidiol. Mas não é só isso. Hoje a gente já sabe, através de estudos, que quando a gente tem a planta na sua integralidade, com todos os seus fitocannabinoides, com mais de 120, a gente tem o tal do efeito é comitiva, é onde eles se juntam todos para te ajudar no efeito terapêutico. Então, o CBD é um fitocannabinoide, o THC é outro, o delta-8-THC é outro. Por exemplo, o que causa psicoatividade na planta seria o THC. Um medicamento com alto CBD e pequenas concentrações de THC já não tem nenhum tipo de poder psicotrópico. Quando a gente fala de delta-8, o delta-8 também é um fitocannabinoide com menor concentração de psicoatividade. Então, ele tem em volta de torno de 40% menor que o THC delta-9. Então, além desses, tem outros, como eu falei. Então, são os componentes da planta. onde algumas indústrias farmacêuticas isolam o único e colocam a venda. A gente sempre fala que a indústria farmacêutica é muito diferente da indústria da cannabis, porque a diferença está bem aí. Por ser um fitocannabinoide, por ser um fitoterapêutico, a gente não pode classificar a planta como tipo assim, vamos tomar esse comprimido dessa quantidade aqui para tantos quilos. Não é assim que a planta funciona no nosso organismo. Por isso é tão importante o acompanhamento farmacoterapêutico. Cada indivíduo vai ter um efeito com determinado fitocannabinoide, porque o nosso sistema endocannabinoide é único, porque depende da minha alimentação, depende do meu ambiente de trabalho, onde eu vivo, quais são os meus estímulos. Tudo isso interfere nesse sistema endocannabinoide. Então, está aí uma arca de tesouros terapêuticos, igual eu gosto de falar, onde o proibicionismo atrapalha um pouco de a gente estar sabendo como lidar com todos esses fitocannabinoides, mas que no Brasil a gente já tem acesso a alguns e que na maioria das vezes seria o CBD, que é o cannabidiol, é o THC também, já está, o Delta 8 também já está, a gente já tem acesso, CBN, CBG, a gente já tem acesso aqui no Brasil, mas a cannabis tem mais de 120 e é por isso que ela é tão preciosa. Não estou te ouvindo. Agora voltou, agora está me ouvindo. Então, vamos lá. Olha, essa história de ouvir. Tem a outra pergunta, a outra pergunta era qual mesmo? A outra pergunta é por que a flor foi proibida a importação? Então, a Anvisa fala que a flor deu origem ao ilícito, como se a gente pudesse adquirir uma quantidade de flores e fazer uma venda dela, ela justifica isso, ela justifica também que a via inalatória não é uma via terapêutica, o que é um engano, um erro, a ciência já provou, está indo tudo contra a ciência, a gente já faz o uso dessa via de administração há muito tempo e ela é poderosíssima, ela é tão poderosa que foi proibida, porque imagina, você toma, o paciente toma a terapia na mão dele, ele sabe administrar, ele sabe, ele sabe, olha, eu vou inalar três vezes, ah, não deu, fiquei muito ansioso, vou diminuir para duas, ah não, eu vou ter que inalar mais, ele toma para si a autonomia do tratamento, fora que todos esses medicamentos de dor, né, seriam aí substituídos pelo uso vaporizado, então acredito eu que por um lobby, né, por interesses outros, as flores estão fora da idanvisa no momento, mas ela alega isso, ela alega a possibilidade de, dessa planta ir para o ilisto, mas aí eu sempre brinco, né, é uma planta de CBD, né, vai para o ilisto, para que esse ilisto está querendo fazer alteração de percepção, né, essas flores não alteram a percepção, elas aumentam a sua qualidade do sono, diminuem a ansiedade, depressão, né, estabilidade de humor, mas não alteram a sua percepção, então, a Anvisa deu aí, né, uma desculpa, mas eu pessoalmente acredito que pela demanda, pelo alto número de pessoas que começaram a fazer a autorização de importação, ela percebeu que, nossa, é, querem fazer o uso mesmo da via inalada, isso acabou sendo um problema, e com esse problema ela foi proibida até o momento, né, a gente não pode mais adquirir, quem tem, tem, quem não tem, depois vai ter que fazer uma migração do seu tratamento, porque ele já descobriu o que faz bem para ele, então agora a gente tem que migrar para uma outra via de administração. Deixa eu voltar aqui o meu áudio, então, o que eu estou fazendo para as pessoas poderem entender? quando a Andréia fala, eu muto o meu microfone, para não dar muito retorno, muito eco, e com isso tentar amenizar um pouco a parte da tecnologia que fica um pouco ruim, assim como a gente vê em grandes emissores de televisão, quando faz o link ao vivo, que aí fica aquela coisa ruim, a gente tenta amenizar um pouco essa situação, então, com certeza, as pessoas que estão nos vendo, Andréia, já entendem dessa informação, então vamos lá, então tá, se o uso inalado, ele pode ser tanto por vapor quanto por queima, combustão, ele tem essa administração rápida e também, sei lá, vai embora rápido, não sei como que eu me coloco nesse momento, ela proibiu, talvez, com essa justificativa das pessoas, então, poderem comercializar o que elas próprias compraram, então tá, mas, nos resta o que, então, para a população? Essas outras variações, como a game, como o creme, que você também citou, como o óleo, é isso que nos resta? Isso, isso, hoje a gente já tem acesso também a extrações, as extrações, elas são poderosíssimas, porque como você só tira ali mesmo os fitocannabinoides, ela tem aí, você usa pequenas concentrações, muito pouco, vaporiza e você já tem um efeito terapêutico, então não é a flor, é uma extração, então tem diamantes, tem rachixe, tem várias outras extrações na qual a gente pode ter acesso também, hoje, e fazer a via inalada dessas extrações também, aí ela não entende, a Anvisa não entende que eu estou usando a flor, mas é uma via de administração inalada, administrações. É um assunto um tanto quanto controverso mesmo, né? Eu não errei na maneira que eu falei, né? Não, é controverso mesmo. Pois é, e como que a gente quer chegar num momento onde as pessoas possam ser munidas de informação, né? E com certeza autossuficientes se o assunto não é debatido e se os grandes órgãos ou até mesmo o órgão competente acaba sanando ou cenciando o nosso direito de informação, né? Na verdade, a Anvisa também ela não tem esse direito de falar que é terapêutico ou não, né? A Anvisa não tem essa expertise, na verdade, quem tem essa expertise é só o médico, mas mesmo assim ela proibiu aí a importação, né? E até então a gente está assim. Existem aí advogados trabalhando para o retorno do acesso às flores, mas até o momento a gente não tem. Mas também não é competência dela falar sobre isso, um médico simplesmente bastaria, né? É, pois é, né? Ou seja, tem interesses outros aí envolvidos, como sempre tem. Exato. Como sempre tem. Mas vamos lá. André, o que eu tenho? Ó, o que eu devo estar ouvindo? Por isso o nome da barbearia é Estação CWB. Ao fundo você escuta um barulho. Eu estou bem bacana aí. E não tinha momento mais oportuno para eu estar falando com uma mineira. né? Porque para o mineiro tudo é trem. Meu pai era ferroviário, adoro trem. Andei muito de trem. É muito bom quando eu não estou fazendo podcast. Aí é legal. Mas assim, são são os zonos para quem faz podcast como eu faço nômade, né? Aqui então é isso, né? E nós somos os únicos do Brasil ou somos os pioneiros a estar executando esse formato. E faz parte, né? Do jogo, né? É a regra. É isso aí. Então, tu sabe que só para cortar um pouquinho o assunto, eu estava conversando com uma delegada de polícia e olha que legal, eu estou conversando agora com uma pessoa, uma farmacêutica que sobre o assunto rempe e uns dias atrás eu estava conversando com uma delegada, né? Olha a balança como é que funciona. Então, assim, e a gente estava numa cafeteria e entrou um cachorro mas é uma cafeteria que aceita animais e tudo mais mas foi um cachorro-cavalo de tão grande que o bicho era. E ele entrou no meio da live era um golden eu acho que era isso um cachorro dourado belíssimo por sinal e entrou fez parte meteu a cara na câmera foi top. Top, é bacana adoro. E agora foi a visão do trem, né? Do trem, exato. Maneiro. Então, vamos voltar lá. De fato porque eu até vou fazer esse gancho aqui com as polícias, né? Quando eu estive resenhando com o doutor Diogo e o Marcel tiveram alguns policiais que eles foram contrários à visão do que o doutor estava passando ali. Até o momento que o doutor por algum motivo enfim ele citou que tem um cliente dele que porventura é policial em São Paulo que ele utiliza de forma legal claro a planta, né? E aí houve uma comoção entre os policiais que estavam ali assistindo ao vivo nessa época eu fazia ao vivo estavam assistindo, né? E depois eles começaram a entender o que que acontecia, né? e isso é muito legal e eu resumo isso a tabu porque não é uma maneira ilegal de estar utilizando e você não está utilizando alimentando o crime, né? A princípio no meu entendimento não sei se você concorda comigo ou não Andréia concordo plenamente a gente não está a cannabis não é nem magia nem maldição, né? A cannabis só é química química orgânica e que a gente já está sabendo aí desde os anos 90 que ela interage com o nosso organismo e que trabalha a favor dele, né? No equilíbrio do nosso corpo então ter acesso de forma legal é tudo de bom porque o que é novo é o proibicionismo, né? A cannabis já está aí na humanidade há muitos anos então ela já está mais do que provado o uso terapêutico dela, né? E quando a gente pensa aí no caso, né? de ser ilegal e quando a pessoa quer fazer o uso dessa substância para fazer bem quando a gente está dentro da legalidade tudo colabora porque usar essa substância de forma ilegal traz ansiedade, né? Traz um monte de problemas, né? Você tem que ir a lugares aonde você talvez não queria ir que não é que seriam as biqueiras igual você então ter acesso de forma legal poder portar sua medicina com os documentos certos, né? Mostrando que você é um paciente medicinal é tudo de bom, né? Diminui muita ansiedade do paciente ele fica mais tranquilo ele fica tranquilo no sentido de que ele pode portar levar, viajar, né? Porque é sempre um problema quando você fala da planta quando você vai portar ela quando você vai sair de casa então não é para fazer o uso na rua igual também a gente não vai chegar na rua e tomar um o rivotril a gente não está fazendo isso não é isso a propaganda, né? mas você poder portar dentro da lei e estar tranquilo sem ansiedade por estar portando essa substância é tudo de bom, né? Acho que a gente merece isso Boa, André boa boa o que você falou e eu vou vou pegar um gancho aqui já então estou andando na rua estou indo jantar beleza? o cenário é esse estou indo jantar e estou portando então e porventura cair numa blitz ou simplesmente uma abordagem policial o que que eu devo fazer ou devo estar também munido para que eu não seja conduzido ou venha responder algum tipo de processo ou enfim o que que eu devo estar munido? Primeiro né receita autorização de importação da Anvisa nota fiscal do produto e que esse produto esteja na embalagem original então hoje em dia a gente tem tudo né a receita autorização da Anvisa né a nota fiscal então são todos os documentos que eu vou portar de forma a conexão caiu não cai não você está aí ainda? estou aqui estamos aqui ao vivo e a cor então está ótimo então são todos os documentos necessários né para você aí se qualificar como paciente medicinal importante que o medicamento esteja na embalagem original também né fora esses documentos ah legal vamos lá então o que seria uma embalagem original por exemplo do vidrinho que você tem aí para eu acho que é o conta gota né é então por exemplo aqui a gente não tem necessidade nenhuma de tirar daqui né está aqui você vai carregar transportar aqui e é isso o que aconteceu quando a gente tinha acesso às flores as pessoas falavam assim mas eu tenho que carregar o pote inteiro tem tem que carregar o pote inteiro peraí mostra mostra se puder mostrar mostra para nós aí por favor eu vou carregar o pote um pouquinho um pouco mais para o lado para o outro para o outro ao contrário né ao contrário aí isso aí esse é o tamanho do pote esse é o tamanho do pote 10 gramas no caso 10 gramas 10 gramas então eu carrego o pote inteiro né eu não vou pegar uma florzinha dessa e colocar num saquinho e transportar num saquinho não vai ser aqui dentro né fechadinho junto com a sua documentação que é a receita autorização de importação da visa e a nota fiscal que chama em voz ah tá entendi então tá ou seja é um transtorno levar um pote desse tamanho um pote desse tamanho é é é um transtorno pequeno né mas você carregou levou né é se eu sou uma pessoa que vou andar a pé levar um pote desse não cabe não cabe no bolso né não cabe no bolso não pois é não cabe no bolso e a quantidade também transportada tem que ser racional por exemplo eu vou viajar final de semana 3 dias eu não vou carregar 10 potes né então tem que ser racional eu vou carregar um pote apenas que vai dar necessário pra fazer um uso sem problemas eu carregar 10 potes numa abordagem policial aonde você vai ali e volta ele vai falar por que esses 10 potes né você precisa de apenas um então sempre muito racionalmente né a gente tá falando de algo muito novo é muitos policiais ainda nem sabem que existe essa possibilidade então sempre com muito respeito né respeito à terapia respeito a todo movimento né a falar com calma a mostrar os documentos com calma né a de ponta perceber que ele tá dentro da legalidade sem muito estresse no caso né e com racionalidade então se eu vou precisar de apenas uma quantidade eu levo aquela quantidade não mas eu vou mudar de cidade eu comprei 20 potes tudo bem aí você tem uma justificativa eu tô mudando tô carregando todo o meu todo o meu medicamento não é eu vou viajar um final de semana e vou levar 20 potes certo não faz sentido vou numa balada e tô levando o pote inteiro exato não faz sentido e também na balada pra que você vai se medicar a não ser que seja dor ou ansiedade né tem pessoas que tem que realmente levar porque tem pessoas que tem por exemplo crise de pânico né e tem fobia social o CBD também ajuda muito na fobia social então as pessoas precisam desse precisa acalmar pra me relacionar e ter fobia social a gente tá falando de saúde também né não é frescura a pessoa que tem fobia social ela tá com problemas de saúde então se ela precisar de usar na hora que ela sai de casa pra efeito rápido seria as flores né mas também de modo racional sabendo aí da dose onde usar sendo discreto porque cheira o cheiro é característico tendo só CBD ou tendo THC pra mudar a percepção o cheiro é o mesmo como é que é o THC não dar a percepção? o THC altera a percepção o CBD não altera a percepção então o cheiro de você de uma planta que tem THC de uma planta que tem CBD é o mesmo cheiro cheiro que eu falo assim quando você faz o uso né e for de forma fumada as pessoas vão sentir o cheiro e vão achar que você está alterando a sua percepção de repente você nem está você está fazendo só o uso fazendo uso de CBD então é racionalidade também onde você está fazendo esse uso quem está observando quem está por perto então é aconselhável fazer em local privado na sua residência na residência privada não na rua porque você pode gerar interpretações outras porque como o odor é o mesmo a pessoa pode estar achando que você está fazendo uso entre aspas igual a gente falou todo uso é medicinal mas pode estar achando que você está fazendo uso adulto ou recreativo e na verdade você está tratando aí uma crise de ansiedade é com certeza então gente veja só o assunto ele é muito delicado porque ele tramita aí por diversos campos da sociedade quer dizer por todos né porque cada pessoa tem uma percepção e pode achar que você é sei lá é uma pessoa que faz as caminhadas erradas vamos falar da linguagem que o pessoal entende e de fato não é você está legalizado você está munido de documentos então poxa por que não fazer da maneira correta igual a Andréia falou ali você não vai tomar um rivotril na balada você não vai fazer um tratamento seja ele qual for medicamentoso num local que não é propício a tal por exemplo você não vai tomar soro na veia eu não conheço uma pessoa que toma soro na veia na balada né então vamos vamos ser esdrúxulos a esse nível que é pra pessoa poder entender logo você vai ficar fumando pra que pra você ser o carinha descolado esse não é o propósito é o meu modo de ver né não é o propósito o propósito é uma via de administração rápida tão importante né porque a pessoa que precisa de alívio imediato ela precisa dessa via de administração mas né hoje a gente tá aí tem a via de administração agora com o uso das das extrações mas as extrações pro brasileiro é algo muito além né a gente ainda não tem cultura de extração mas quem quiser conhecer também é só me chamar que a gente fala como que é porque as extrações a gente já mal consegue entender o uso das flores né imagina as extrações né e aí é preciso do equipamento específico para fazer o uso porque a gente precisa fazer ali uma colocar temperatura e tempo pra estar descarboxilando então tem todo um procedimento aí pra ser feito o uso inalado das extrações que pra gente ainda tá um pouco difícil de compreender né porque a gente não tem essa cultura mas que eu acho que logo vai chegar tá chegando né a gente já tem acesso logo vai chegar aí pra todo mundo compreender isso as extrações seriam tipo uma alquimia com a planta isso as extrações são você só tira os só que realmente funciona ali só quer dizer as extrações é feita a partir da flor né então mas você só tira os tricomas que a gente chama é lá dentro dos tricomas que tá todos os fitocannabinoides então aqui tem tricoma pra todo lado que é onde você faz aí isso você tem tricoma pra todo lado as extrações tem vários tipos de extrações tem extrações que você só vem com uma prensa aqui ó de temperatura e você prensa e aqui sai um mel que são os fitocannabinoides então deste mel você faz a via inalada assim resumidamente falando grosseiramente falando tem várias extrações tem o hash tem o rosen tem os diamantes então cada uma é de um jeito de modo que eu tô tirando daquilo ali só os tricomas que é onde tá todos os fitocannabinoides da planta então ela é super poderosa você precisa de quantidades muito pequenas pra administrar num vaporizador específico pra ter efeito terapêutico então elas são poderosas saborosas mas assim tem que tomar cuidado na dose entendi entendi como qualquer situação que envolve química né porque deve dar alguma zica dentro do nosso corpo também se você ultrapassar né sim a canábis é uma substância que nunca houve morte né na história não tem overdose não existe né mas existe o teto preto né que no caso seria o THC que tem esse poder de te dar esse teto preto CBD até que não mas então você tem que tomar cuidado com a dose sim é claro que às vezes você pode estar administrando pra diminuir a ansiedade e você administra muito aumenta a sua ansiedade te dá uma crise de pânico então atento a dose né a tudo né a dose de açúcar a dose de internet a dose de televisão então a gente precisa a terapia canábica é muito assim é uma terapia individualizada e cada organismo vai ter uma resposta diferente eu posso dar muito certo com alguns determinados fitocannabinoides você pode dar ruim pra você então por isso é necessário o ajuste da dose quando a gente fala ajuste da dose é isso a gente começa com pequenas quantidades de modo que a gente vai ajustando semana a semana subindo essa quantidade até achar o efeito terapêutico desejado então existe aí todo o acompanhamento caso a pessoa se sinta insegura em iniciar o tratamento com uma farmacêutica no caso eu que é o acompanhamento farmacoterapêutico que é eu te acompanhar durante quatro semanas ajustando com você a sua dose fora isso também existem as interações medicamentosas que é muito importante às vezes a pessoa tá na polifarmácia que a gente fala tá usando vários medicamentos e aí tem interação medicamentosa que a gente tem que observar qual o período que a gente tem que usar a planta ou não pra ter o efeito terapêutico desejado sem atrapalhar as outras medicações então esse acompanhamento farmacoterapêutico é muito importante pra dar ao paciente aí todas as informações necessárias pra ele ter autonomia no uso pra ele entender como o canábis funciona porque muita gente fala assim medicamentos alopáticos você fala assim tantos miligramas pra tanta quantidade de peso 25 miligramas pra 70 quilos por exemplo não a planta não é assim às vezes você pode pesar 80 quilos eu posso pesar 50 quilos e eu precisar de maior quantidade que você porque o meu sistema endocannabinoide é diferente do seu então por isso que é muito diferente a indústria da farmácia com a indústria da planta porque a indústria da planta a gente tá falando de um fitoterápico tem uma lógica muito diferente de um medicamento alopático tem efeitos colaterais muito menores então perceber que é bem diferente que a gente precisa ter informação pra criar autonomia no próprio tratamento então esse acompanhamento que a gente faz igual a gente tava falando ele é gratuito então você que tem medo ou receio de iniciar seu tratamento porque vai estar sozinho você não tá sozinho a gente tá aqui pra te apoiar olha que fantástico isso aí gente porque assim não é barato vou deixar isso claro pra vocês é um tratamento que não é barato o custo de uma de uma consulta médica Andréia ele oscila de quanto a quanto uma ideia de 250 a 400 reais seria uma consulta online com um médico especialista e o medicamento o medicamento gira em torno de 400 até 1.200 reais dependendo da da miligrama né a quantidade qual a concentração que esse medicamento é legal e o seu custo ele é o meu é 0800 eu te dou assessoria desde o agendamento da sua consulta até o medicamento chegar na sua casa se necessário junto com acompanhamento terapêutico né é gratuito aí gente então é o seguinte ela não faz isso aqui para a Ecom Podcast ela faz isso aqui para vocês é isso Andréia exato então o custo dela é o 0800 é o gratuito é o de grátis é o na fachola entendeu é você vai ter investimento com a consulta médica e na compra do seu medicamento existe uma taxa também de importação né que é a taxa do frete fora isso para isso não tem mais nenhum custo a autorização de importação da visa é gratuita né e o meu acompanhamento também é gratuito olha que fantástico gente é isso dali então eu vou fazer uma coisa eu já conversei com a Andréia aqui é lógico no momento que eu estava com ela falando para combinar esse episódio e tudo mais então eu vou fazer uma coisa Andréia eu vou te agradecer por essa participação de hoje para quem não sabe é a segunda participação mas isso só vai ficar entre eu e Andréia aqui e assim vou agradecer Andréia por este momento que ela dedicou muito obrigado Andréia por esse momento e vou fazer um outro episódio onde eu vou tentar juntar algumas pessoas com pensamentos diferentes para ver se a gente consegue fazer um debate interessante respeitoso sem falta de respeito de ambos os lados mas a gente levar em formação a maior quantidade de pessoas possíveis o que você acha disso Andréia? acho bom demais eu acho essa política de cancelamento quando a gente não pensa igual eu acho isso uma furada porque para mim quando uma pessoa pensa diferente ela pensa eu posso agregar o que ela pensa naquilo que eu penso então o diferente para mim me atrai muito eu acho importante a gente conversar de várias línguas para a gente abranger esferas de pensamentos diferentes aonde a gente pode agregar tanto eu quanto quem for diferente a mim a gente agregar conversa assunto possibilidades então acho tudo de bom vamos embora maravilha então galera eu vou pedir o seguinte Andréia por favor deixa uma mensagem para as pessoas que possam ver mais uma vez se você achar interessante deixa sua rede social bem clara bem direta e soletrada porque para mim é fácil eu entendi agora tem uma galera que não vai entender então deixa ali e depois eu volto com a palavra aqui vai lá bom para mim o problema da cannabis no Brasil é a falta de informação então a gente necessita de mais informação para estar usando a planta sinta-se à vontade em estar entrando na minha rede social em estar me perguntando quais são suas dúvidas eu vou responder todas tá bom e falar também que essa planta está revolucionando a medicina com seus diversos fins terapêuticos que é uma planta natural orgânica que pode estar trazendo benefícios que você talvez ainda nem conheça então que vale a pena demais colocar a ótica sobre essa percepção sobre essa terapêutica igual eu falei que está revolucionando a medicina e que a gente volte um pouco mais os olhos para a natureza porque é natural que a gente saia um pouco das comidas embaladas que a gente saia um pouco dessa velocidade gigantesca que o mundo está para se concentrar um pouco na gente na nossa saúde nas nossas percepções e a planta faz isso muito bem em todos os sentidos e te convidar aí caso você esteja passando por alguma dificuldade na saúde e está conversando e está abrindo o seu espectro para estar usando algo natural e orgânico a minha rede social onde você vai conseguir falar comigo é no Instagram é Oncotô O-N-C-O-T Oncotô de mineiro mesmo Oncotô underline RMP RMP é H-M-P então é só chegar lá no meu Instagram aproveita acompanha todo o conteúdo tem uma gama de conteúdos lá na qual a gente fala de vários assuntos de várias patologias de como a canábis atua em várias em várias patologias e você vai se sentir bem confortável em estar olhando lá o Instagram e sinta-se à vontade em estar me chamando no privado para a gente conversar É isso aí galera voltou meu áudio então assim vocês pegaram todas as informações com ela aguardem as cenas dos próximos episódios porque vai dar coisa boa e do mais gente meu muito obrigado siga curte comenta compartilhe e do mais fique em paz valeu valeu obrigado demais aí pela oportunidade espera aí André que agora a gente conversa vou só parar a gravação